Vocês ficam na sala onde os corpos já estão? Eles vêm de onde? Como é que funciona? Como é que vocês decidem? Agora é esse, depois é aquele? Então, normalmente eles são feitos pela ordem de chegada. Quem traz esses corpos é a frota. Inclusive eu fiquei na frota um tempo. Olha, beijo o pessoal da frota. O pessoal da frota é o Rambo. Os caras são o Rambo. A frota é quem traz os corpos para a mesa. A frota é o carro de cadáver que traz o corpo até o IML. Então, a função deles é fazer a recolha. Independente de onde está. No hospital, na mata, na estrada, em cima da árvore, onde estiver. Eles que fazem a recolha. Eu fiquei um mês com eles. Não aguentou. Meu Deus do céu, eu virei piada. Por quê? Não, porque tipo assim, o primeiro dia, meu parceiro... Eu fui ficar um tempo na frota. O parceiro falou, olha, coloca um sapato confortável, né? Porque eu faço direito. Então, pensando a pessoa sempre de sapatinho e tal, ele olhou e falou, olha, coloca um sapato confortável, tá? Falei, tá bom, parceiro, até amanhã. Então, a gente se encontra. Aí, eu vim, né? Toda feliz, toda de caixinho, bonitinha, maquiada. Vamos, né? Carro da frota. E tudo bem? O primeiro dia tranquilo, o segundo dia tranquilo. Tranquilo que tu diz é o quê? Tranquilo é fazendo a retirada de corpos em hospital. Tá. Na rua, né? Na via pública, como a gente diz. Né? Mas era possível você pegar e pôr na gaveta e pôr dentro da viatura. Era uma coisa fisicamente possível, né? Você pega, pôr, beleza. Tá tranquilo. Tá ali pra você. E essa frota, vocês ficam rondando a cidade ou vocês ficam no lugar, recebem o chamado e vai? Isso, exatamente. Recebem o chamado e vai? Tá. Né? Aí, beleza, né? Fui lá e tal. Os caras já falaram, meu, mulher na frota, não. Apesar que tem, tá? Nós temos mulheres na frota e aí elas são super eficientes, só que elas são mais jovens, né? Elas são, estão mais dentro do peso e tal. Elas estão lindas, maravilhosas. Eu já tô mais senhora. Eu falei, isso não vai dar muito certo. Mas fui. Aí, primeiro dia tranquilo. Segundo dia tranquilo. Terceiro dia. Olha, temos que buscar um corpo lá no Parque do Estado. Falei, tá bom, Parque do Estado. Ah, deve ser um parque, né? Tipo Ibirapuera. Um parque do Estado. Aí eu fui, né? E o parceiro tá indo com a viatura numa estrada, meio deserta, ali, meio cheio de terra. Falei, meu Deus, o que que é isso? Aí, tudo bem, ele parou a viatura lá no ponto. Falou, tá, vamos fazer a recolha. E eu, mas cadê o cadáver? Né? E eu... Ele falou, não, tá lá dentro. Eu falei, mas lá dentro? Do mato? É, parceira, vamos lá. Lá dentro do mato. Aí toca eu andar, né? No meio do mato. Eu tô andando no meio do mato, né? E tentando encontrar a viatura da PM que tava fazendo a preservação do local. E tô andando lá no meio do mato e andando, e andando, e eu contando a minha cabeça que já deu um quilômetro. Chegou, o PM falou, ó, pronto, passei a custódia, né? E o PM sumiu, né? Tá, foi embora. Não sei, foi embora. Tipo, não vou ajudar, não me escala. Apesar que eles são super gente fina, tá? É que nesse dia, realmente, acho que ele tinha uma outra coisa pra fazer e foi embora. Aí, estou lá, eu, parceiro, né? Eu olhei assim pro saco, faz 130 quilos no mínimo. Putz. Aí o parceiro pegou, falou, pode pegar. Falei, tá, tá, né? Peguei o saco, comecei a arrastar. Ele falou, não, você viu o tanto que a gente andou, esse saco vai rasgar? E o que tá aqui dentro é muito importante, não pode, né? Levante o saco. Cara. Eu falei, misericórdia. Meu pai do céu, o que que eu vou arrumar pra minha cabeça? Levanta o saco, tudo bem. Aí, tal, levantava, andava um pouquinho. Para, respira. E eu tava mais gorda ainda, né? Falei, meu Deus do céu, não vou aguentar. Para, respira, solta o saco. Para um pouquinho. Respira, anda, anda. Até chegar na aviatura, quando cheguei na minha voltura, cadê minha bolsa. Bora procurar bombinha de asma. Aí, eu falei, não, realmente, isso aqui é pra gente, porreta, eu... Esse foi teu último dia na frota? Não, ainda fiquei uma semana ainda, depois disso, porque tinha cobertura da escala que tinha que mudar, né? Pessoal, vai que melhora, né? Vai que não era tão ruim assim. Não, não melhorou, não. Não melhorou? Não, não, parceiro, não. O que que aconteceu de pior? Não, não, aconteceu de pior. Tava eu com a minha sapatilha, né? O que de pior pode ter acontecido do que um crossfit no meio da floresta? Não, até na marginal Tietê, né? Bora lá. Aí, o parceiro, mas o que que acontece nessa situação, né? Corpo no rio? Ele falou, não, o corpo de bombeiros, ele puxa até a beirada, né? Pra gente fazer a recolha. Até a beirada na marginal, eu subentendi. Aí, ele parou na marginal e eu, de novo, cadê o corpo? Aí, já me deu um pânico, né? Eu falei, puta, a última vez que eu falei essa frase, eu me falei, ei. Puta, eu me fudi. Onde está o corpo, é a frase baliza. É, tipo, me fudi. Se eu não tô vendo o corpo, é porque não tá legal pra mim. Aí, eu falei, puta que pariu. É porque eu vou ter que fazer ele aparecer aqui. É, puta merda, onde que tá? Aí, olhamos, tava lá na beira do rio, lá embaixo. Putz. Aí, tal, né? Comecei a descer. Só que, assim, quando você olha pra marginal, você vê um rio. Só que você não sabe que, antes dele, tem um mato e tem a água. Né? Tipo, como se fosse um lodo ali, né? Você olha, você não vê água, você vê mato. Mas tem um lodo ali, né? Do resto do rio. Da beira do rio. E eu, com a minha sapatilha, fui entrando lá, né? Molhei até a canela do rio Tietê. Quando eu cheguei em casa, falei, ó, entrei no rio Tietê, o povo... Né? Daí, tal, fizemos a recolha. Hoje eu dei um mergulho no Tietê. Depois subimos até a marginal. Por isso que eu falo, que os caras da afronta é... Fora de sério. Mas tu e mais quantos pra levar ele pra cima? Eu e mais um parceiro. Isso, tiveram que subir? Isso. O mesmo esquema. Esse era leve. O saco, né? Que é muito bem embrulhado, porque aquilo ali, ele vai passar por uma perícia. Então, tipo assim, a gente precisa proteger o conteúdo. Quem embrulha são vocês ou já tava embrulhado a PM? Não, geralmente o perito auxiliar dele, ele já fecha ali pra gente. Entendi. Você tem que só pegar o pacote. Até por uma questão de exposição mesmo. Sol, água. Entendi. Populares. Então, ele já fecha e já deixa ali pra gente. Aí, qual foi a técnica que vocês usaram pra levantar esse... Então, a técnica foi levanta, anda dois passinhos, para, respira. Que nem o outro lá. A pessoa com asma, fumante, gordinha. A pessoa para. Vou morrer, meu Deus do céu. E subimos o corpo pra pista e colocamos dentro da viatura e levamos primeiro. Aí, vocês levam pra lá e eles faziam o trabalho que tu faz depois. Isso, exatamente. Entendi.